Olá, Cássio Prados falando. Sejam bem-vindos a Dicas do Chef Vemplast. A Vemplast é uma marca de versatilidade, durabilidade, requinte e tenha certeza que seu mise en place não será mais o mesmo. Eu vou utilizar o prato Square, eu vou utilizar a Saladeira Rasa Movie e o Bowl Basic. E hoje a dica vai ser cozimento de massas. Quem não gosta de comer uma boa massa, não é verdade? E para comer uma boa massa, precisa de algumas técnicas. Vão aí algumas dicas do Chef Vemplast para você cozinhar a massa. Primeiro, a massa nunca vai esperar o molho, tá? Sempre cozinhem, sempre preparem o seu molho para depois cozinhar a massa. Esse inverso pode te prejudicar na hora do cozimento e na hora da preparação. Segundo, nunca coloquem óleo na água no cozimento, porque senão a massa vai se tornar escorregadia e não vai aderir ao molho. E por último, a água precisa estar fervendo em abundância, ou seja, a quantidade de massa tem que ser muito menor que a quantidade de água. Feito isso, tenho certeza que vocês farão uma massa com qualidade. E claro, juntem a sua família com produtos da Vemplast. E claro, juntem a sua família com produtos da Vemplast.